Foque a sua atenção em seu coração. Torne-se uma somente, uma só consciência com o divino e mentalize. Neste momento, eu convoco toda a minha equipe curadora presente no universo. Eu ativo esse campo curativo. Através da minha respiração. E da minha consciência. Ao inspirar e soltar o ar. Você permite que esses seres de luz. Cuidem de todos os teus campos energéticos desequilibrados. As tuas formas, pensamentos e crenças que não são divinas. Essa equipe de luz vai limpando todas as formas vibracionais inferiores. Projetadas de pensamento. De sabotagem. E de todas as influências externas prejudiciais. A cada respiração, essa limpeza se aprofunda. E esses seres de luz vão limpando toda a sabotagem por interferência de entidades astrais ou elementais. Vão limpando sua memória celular de toda a energia de trauma, por tristeza, medo. Vão limpando sua memória celular de toda a energia de trauma, por tristeza, medo. Limpam, limpam. Restaura o equilíbrio dos teus chakras para girar em perfeito ritmo. Focando no décimo segundo chakra interno. Você respira profundamente. E abre as portas energéticas do teu coração para o total amor incondicional e unidade com tudo o que é. Eles te alinham com o teu caminho de propósito e com o teu desejo divino. Amém. 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 Você encontra um novo lugar, uma nova realidade. E se sente disposta para receber a sua luz. Ao inspirar, você inspira essa luz. E ao soltar o ar, você está dizendo sim. Eu deixo ir. Eu deixo ir toda a dor. Permaneço. Apenas no campo do aprendizado. Da elevação da minha consciência. Meu coração se torna sagrado. E eu me mudo para esse lugar de auto cura. Eu vou reconhecendo a minha essência. Percebendo que ela nasce através das células do meu coração. Que é então transmitida a todas as células do meu corpo. E é através do meu coração sagrado. Que eu experimento a conexão divina com toda a força de vida dentro do universo. Respire profundamente. Para entrar mais e mais neste espaço. No seu coração sagrado. Cada vez que você faz isso, mais você se alinha com a conexão da quarta, quinta e sexta dimensão. E afasta a sua mente ego. Que é da terceira dimensão. Amém. Cada célula do seu corpo se transforma e você se move para bem longe de um velho padrão em você. Cessam de uma vez por todas as guerras de separação interna dentro de si e você começa a reunir o seu aspecto espiritual da sua essência. Compreenda que você veio aqui para ter uma série de experiências a fim de aprender. Respeite-se, respeite a sua jornada, respeite a coragem de viver essas experiências fazendo o melhor que você pôde em cada momento. Aquilo que não lhe cabe mais, inspire e ao soltar o ar, você diz, eu deixo ir, sou grato. Acolha essas experiências com gratidão como algo sagrado. Respite-se, respeite-se, respeite-se. Respite-se. Quando o medo estiver tão forte diante de uma decisão ou de uma ação, não ignore-o. Permita o medo estar ao seu lado, sinta-o, viva-o de qualquer maneira, reconhecendo que ele é apenas um sentimento e que não pode te machucar, saiba que independentemente das ações que você escolher, o medo ainda estará lá. Por isso é importante que o medo não te impeça. Quanto maior o medo, maior a importância do passo que está dando. Use o medo como uma luz verde que lhe diz pra ir adiante. E conscientemente dar esse passo em frente, confiando que ele vai te levar pra mais perto da sua reconexão com o teu ser búdico, o teu ser divino, com o teu propósito. Tudo está conectado, interligado no universo e você é parte dessa consciência divina. Seja apenas testemunha da experiência dos outros, mas não responsável pela experiência daqueles que estão ao teu redor. Mantenha um espaço de amor por cada pessoa e a compreensão de que eles também escolhem os seus próprios momentos para se desenvolver. Seja responsável pelo teu divino coração. Pelo teu templo interno, pelo teu propósito. Seja específico ao universo com as tuas necessidades. esteja disposto a receber apoio. Diga ao universo, eu estou conscientemente aberto para receber, através do meu sagrado coração, todas as mensagens, sinais, auxílio, que me são enviados dos reinos espirituais. Eu sou a inspiração do Criador. Eu sou um receptáculo humano para incorporar a essência do Criador. aqui no plano terreno, assim como todo o universo. Eu sou um recipiente de luz. que recebe essência divina. Respire profundamente. Ancorando o bem-estar. Ancorando o bem-estar. Saúde. Ascensão. Ascensão. Alinhamento dos teus canais de energia com o teu corpo físico. Ascensão. Limpando e abrindo as passagens para as dimensões superiores. acelerando o processo da construção do teu veículo ascensional de luz. Facilitando a abertura do portal da tua mente sagrada e os portais do teu coração sagrado. Respire profundamente. Respire profundamente. Amparada pelo arcanjo Miguel. Essa respiração está atraindo partículas adamantinas armazenadas no chakra raiz. E também essas partículas guardadas em sua réplica etérica. Localizadas em sua pirâmide de luz pessoal. Na quinta dimensão. Está agora fluindo. Luz divina. Da cidade de luz. Em que vocês estabeleceram conexão. Uma vez que o processo é ativado. Fornece um fluxo constante de partículas do Criador. para o seu veículo físico. Para o seu veículo físico. Para o mundo da forma. E um poderoso sinal do infinito. Respire profundamente. Respire profundamente. E se reconheça. Enquanto alma. Que ilumina o próprio caminho. E atrai a sua sabedoria interior. E atrai a sua sabedoria interior. Eu abro mão de antigos padrões. Eu abro mão de antigos padrões. Eu abro mão de antigos padrões. A minha verdade. É fortalecida ao me interiorizar. E me conectar com essa fonte infalível. A própria presença divina. Eu abro mão do medo. De ficar do meu lado. De defender a minha verdade. Eu abro mão do medo de ficar só. De perder segurança. Eu abro mão do medo. Mas o meu eu espiritual. Está me dizendo. Avance. Investigue. Experimente. Teste para ver se está pronto. E voe para grandes alturas. Diga em voz alta. Eu entrego tudo o que tenho. E tudo o que sou para o meu bem maior. Senhor. Eu alinho a minha vontade com a vontade. De nosso Deus Pai e Mãe. Para meu bem mais elevado. E o bem maior de todos. Porque eu confio na sabedoria da minha alma. Na sabedoria do meu eu superior. Eu confio na sabedoria da minha divina presença. Do meu eu divino. Porque essas facetas sábias. E superiores da minha consciência divina. Sempre sabem. O que é melhor. E o que é mais benéfico para mim. Em todos os momentos da minha vida. Eu sou forte. O próximo passo em meu caminho. Para plena automaestria. É assumir o controle. Do meu mundo pessoal. Avançar com coragem. E determinação. Reivindicando a minha herança divina. Que espera por mim. Por isso. Eu começo a atrair. Para minha vida. Me integrar. E ativar a essência do Criador. As partículas adamantinas de luz. A substância divina de toda a criação. Que eu utilizo para moldar e criar. Um maravilhoso mundo novo. Eu sou destinado. A me tornar um catalisador. diretor. E diretor do meu próprio futuro. E diretor do meu próprio futuro. Eu assumo. Uma parte ativa. E desempenho o papel que me foi atribuído. Por meu eu divino. morrer. 3 Quando algo sombrio Tentar me machucar Eu estarei mais vigilante Enviarei amor e luz Porque realmente Eles não sabem o que fazem Todos nós, de alguma forma Estamos experimentando alguma ansiedade Ou frustração Durante esse processo de transformação E o nosso maior teste É sustentar a luz E não nos aprisionar Em um turbilhão de negatividade O melhor é decretar A cada dia A minha vida melhora Mais e mais Em todos os aspectos Em todos os campos O melhor está por vir 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 Peço perdão por tudo o que tenha criado desarmonia e desamor, por tudo o que tenha me afastado da comunhão com a fonte divina. Minhas encarnações passadas, meus entes queridos, para com a Mãe Terra, com todos os seres de todos os reinos e com o meu eu superior. Eu peço perdão por tudo o que necessite ser perdoado e curado. Eu me perdoo. Eu, humildemente, peço que a chama verde da cura. Interceda agora em minha vida, em minhas células, átomos, chakras, corpos. Peço a intervenção agora e vocês dizem a questão que desejam solucionar. Estabelecendo a verdade, a cura e a perfeição divina. Eu estou curado. O meu corpo, minha mente, alma e espírito estão agora em comunhão e unificados. Minha cura já se manifestou no nível mais alto das dimensões superiores e se instalou no meu corpo físico e em minha realidade. A chama verde da cura me inunda com o seu amor e irá trabalhar pelo tempo que for necessário. Assim, como me coloco prontamente à disposição para, durante 21 dias, espiritualmente ser trabalhado pelos seres de luz, do comando de Santa Esmeralda, durante o meu sonho, com o propósito da minha cura e ajudar meus irmãos de jornada. Direciono essa energia magnífica de cura e restauração para a amada Mãe Terra e para todos que necessitem de cura, de acordo com o merecimento e abertura de cada um. Eu sou curado e todos que têm as mesmas aflições que eu tinha, estão curados também. Que os anjos da cura se multipliquem por todo o infinito. Restaurando nossos veículos inferiores de acordo com a perfeição divina. Removemos toda a imperfeição e ação menor que a verdade. Saímos das massas. Nos desconectamos de toda a manipulação. Transformamos nossa realidade em cura, harmonia e perfeição. A expansão da chama verde nos inunda de amor e transforma nossas vidas. Que esse poder se multiplique agora. Eu sou amor, eu sou cura, eu sou abundância na minha vida e de toda a humanidade. Eu sou amor, eu sou cura, eu sou abundância na minha vida e de toda a humanidade. Expresso humildemente com todo o meu amor, a minha eterna gratidão à chama verde da cura, aos seres de luz e ao comando de Santa Esmeralda. A minha divina presença. Muito obrigado. Está feito. Está decretado. Nesta e em outras dimensões. Está escrito no livro da vida. E assim é.